Quem conta com a sorte, quem conta com a sorte? Raramente vence nessa vida Meus sonhos são altos, minhas contas são caras Muita correria envolvida Quem conta com a sorte, quem conta com a sorte? Raramente vence nessa vida Quero minha firma lá no topo Merecemos o melhor da vida Quero água de coco pra minha coroa Mais banho quente no inverno Água de coco pra minha coroa Mais banho quente no inverno Tridente no cujo de água Já tô cansado de viver no inferno Os menores daqui da área Tem que ter alguém pra se espelhar Além de traficante e polícia Tem que ter alguém que traga segurança Sem ter que ficar com medo e dar arrego pra polícia Tem que ter alguém que se vá de exemplo Tipo, acredito em você Desde pivete fomos induzidos a acreditar Que não somos bons o suficiente pra vencer Acredite em você A chuva cai e rega um chão tão seco Lágrimas tem dado mais brilho ao medo Olhando ao céu suplico apenas força De mãos vazias e meus pés em poças É que eu sempre vou fazer questão de acreditar E eles sempre vão fazer de tudo pra atrasar Enquanto meus manos vão fazer tudo pra avançar Sortudo aprende a viver aceitando o azar É que eu sempre vou fazer questão de acreditar E eles sempre vão fazer de tudo pra atrasar Enquanto meus manos vão fazer tudo pra avançar Sortudo aprende a viver aceitando o azar A vida da minha capacidade mano bota o hit Me igual a Holodun E nas Monalisas minha obra de arte Qualidade easy 9001 Ensinando eles tipo alto score Matando no peito Dominando a bola Lançamento lindo hit pra galera Soz dum rima brinca Ele joga a vera Sinal ta fechado Noz sempre acelera Cinturando fracos Todos os seus operas Cê tem o melhor estúdio Os melhores beats Mas minha rima é melhor até a cabeça Pela mente aprisionada Só falo de rima Mina, roupa e grana É que chove rima Mina, roupa e grana Mina tira a roupa Vou te deixar louca Depois shopping que tipo uma filijama Vida boa irmão Hoje eu só apoio quem me deu a mão Escrevi essa linha mano Quem diria Da primeira classe de um avião Vida boa irmão Vida boa irmão Hoje eu só apoio quem me deu a mão Escrevi essa linha mano Quem diria Da primeira classe de um avião Pô se ainda não aprendeu Faxo dos nunca vencem Subirmos não merecem Vocês achavam que eu não tava pronto pra essa brincadeira Tô levando o jeito de matar chefões e passar de primeira Subi do nível do queira ou não queira Te pedir pra não desacreditar Correndo com o tempo fingindo de amigo no eterno trabalho de caça Barulhento tipo lá bomboneira Meio campo que volta pra marcar Bluto filento não parei a fudir quem um diz Pirô minha desgraça Pode torcer contra sabe que não vai Arquibancada de visitantes se rende e rasteja Pode torcer contra sabe que não vai Arquibancada de visitantes batendo poeira Bandido bom é bandido morto Então invade a porra do congresso E descarrega esse pente tudo Tô pensando que é fácil tá aqui Se feliz não é sabe sorrir X9 aqui não tem visita Um enche de bala e calei Magali Meu inferno é meu céu Lá é vidro baixo e pisca alerta Sucesso fertiliza inimigo e até o merecendo Eles falam merda com o dinheiro do crime Não compra chuteira sem investimento Só joga e descalça o dinheiro do crime é real Pena que só compra sorriso falso Cédulas sujas Colheita maldita E o fruto que colhe a desgraça Traz junto o arrependimento E a foto do diabo na marca d'água Uma pá de vez vi meu pai preocupado E eu nunca entendia Que o suor escorrendo no rosto Era pra me trazer a moradia Eu não dei valor Mas deu tempo de eu me arrepender Foda é quando você se arrepende E ele não tá mais aqui com você